Chegou Atenção Dentro do salão Parou Toda a multidão Quando ela passou Cabelo colorido Fiz no umbigo Quem é ela? Gostou de tatuagem Tem um novo estilo Quem é ela? Só já na moda Ela é toda prosa Quem é ela? Pelo corpo sarado Tô apaixonado Daniela É quebra o corpo Pra lá e pra cá Fazendo a galera Toda delira É quebra o corpo Pra lá e pra cá Fazendo a galera Toda delira Ela mexe gostoso Ela só quer dançar Quem é ela? Ela vem do balanço E do saborear Daniela Ela mexe gostoso Ela só quer dançar Quem é ela? Ela tem o balanço Do saborear Daniela Saborear Volume 4 Chegou Chamando atenção Dentro do salão Parou Toda multidão Quando ela dançou Chegou Chamando atenção Dentro do salão Parou Toda multidão Quando ela dançou Cabelo colorido Fiz no umbigo Quem é ela? Gostou de tatuagem Tem um novo estilo Quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? Sou a cena na moda Ela é toda brosa Quem é ela? Filho pouco sarado Tô apaixonado Dá-me ela É quebra o corpo Pra lá e pra cá Fazendo a galera Toda delira É quebra o corpo Pra lá e pra cá Fazendo a galera Toda delira Ela mexe gostoso Ela só quer dançar Quem é ela? Ela vem no balanço Do saborear Daniela Ela mexe gostoso Ela só quer dançar Quem é ela? Ela tem o balanço Do saborear Daniela Ela mexe gostoso Ela só quer dançar Quem é ela? Ela vem no balanço Do saborear Daniela Quem é ela? Ela é messo e gostoso, ela só quer dançar Quem é ela? Ela tem o balanço do saborear Camiela Jô, sai pra lá, cara de pau Você só quer me pegar e crau, crau, crau Jô, sai pra lá, cara de pau Você só quer me pegar e crau, crau, crau Ele chega de mansinho e diz que é meu amigo e só quer me ajudar É um tremido cap e um mito da garanhã, só quer me traçar Além de tudo é mentiroso, se acha gostoso e não é bem assim Diz pros amigos que comeu da fruta, que bebeu da ponte, mas só comeu capi Amiga, não acredite nele, pra você não se dar mal Jô, sai pra lá, cara de pau Jô, sai pra lá, cara de pau Você só quer me pegar e crau, crau, crau Jô, sai pra lá, cara de pau Você só quer me pegar e crau, crau Jô, sai pra lá, cara de pau Você só quer me pegar e crau, crau Jô, sai pra lá, cara de pau Você só quer me pegar e crau, crau Ele chega de mansinho e diz que é meu amigo e só quer me ajudar É um tremido cap e um mito da garanhã, só quer me traçar Além de tudo é mentiroso, se acha gostoso e não é bem assim Diz pros amigos que comeu da fruta, que bebeu da ponte, mas só comeu capi Amiga, não acredite nele, pra você não se dar mal Jô, sai pra lá, cara de pau Jô, sai pra lá, cara de pau Ele só quer me pegar e crau, crau, crau Jô, sai pra lá, cara de pau Jô, sai pra lá, cara de pau Você só quer me pegar e crau, crau Jô, sai pra lá, cara de pau Você só quer me pegar e crau, crau Jô, sai pra lá, cara de pau Jô, sai pra lá, cara de pau O amor, amor Às vezes só confunde a gente, não sei Não sei Se com você é diferente, coração Saborear Coração Para quem se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessas Para nunca mais amar Alguém que estou aqui me ver sofrer Alguém que estou aqui me ver chorar Preciso sair dessa Dessa de se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar É tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra confessar Dói demais Mas só quem ama sabe e sente O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Nunca mais Nunca mais Eu vou provar do teu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Te abraçar Ou será Que vou viver melhor Sozinho E se for É fácil pra me perdoar O amor As vezes só confunde a gente Não sei Se com você é diferente O amor As vezes só confunde a gente Não sei Se com você é diferente De coração Me dá um beijo Tô doidinho Tô doidinho Para te beijar Me dá um beijo Tô doidinho Tô doidinho Para te beijar Me dá um beijo Tô doidinho Tô doidinho Para te beijar Me dá um beijo Com muito carinho Bem gostosinho De se lambuzar Depois me aperta Daquele jeitinho Bem safadinho Sem ninguém notar É muito bom Vamos ficar juntinhos Pra sempre assim Nunca se separar Dá outro beijo Beija meu benzinho Quanto mais beijo Mais quero beijar Me dá um beijo Tô doidinho Tô doidinho Para te beijar Me dá um beijo Tô doidinho Tô doidinho Para te beijar Me dá um beijo No meu ovidinho No pescocinho Faz arrepiar Cuidado quando beija meu peijinho Porque eu posso me descontrolar Eu te amo tanto Tanto meu benzinho Nasce somente para te amar É impossível eu viver Sozinho Sem ter você Aqui pra me beijar Me dá um beijo Tô doidinho Tô doidinho Para te beijar Me dá um beijo Tô doidinho Tô doidinho Para te beijar Me dá um beijo Tô doidinho Tô doidinho para te beijar Coração Vem dançar, vem fazer, vem curtir, vem remecer Na verdade eu quero estar colado em você Na verdade eu quero estar colado em você Preso nos seus braços, te amando, respirando o amor naturalmente Não depende só de mim, mas se você quiser, eu também quero sim Faz minha cabeça, se entrega, vem de coração Faz minha cabeça, se entrega, vem de coração Meu corpo no teu corpo, delirando de tanto amor Meu corpo no teu corpo, delirando de tanto amor Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você amor Vem dançar, vem fazer, vem curtir, vem remecer Vem dançar, vem fazer, vem curtir, vem remecer Na verdade eu quero estar colado em você Na verdade eu quero estar colado em você Preso nos seus braços, te amando, respirando o amor naturalmente Não depende só de mim, mas se você quiser, eu também quero sim Faz minha cabeça, se entrega, vem de coração Faz minha cabeça, se entrega, vem de coração Meu corpo no teu corpo, delirando de tanto amor Meu corpo no teu corpo, delirando de tanto amor Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar eu e você amor Oh 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 Eu preciso ter aqui Nova paixão dentro de mim E esse olhar que encontro no teu olhar Me desperta a vida, eu quero amar Diz que faz um sonho mais verdadeiro Nunca diz faz, eu quero querer gerar Me seduz no toque de amor primeiro Força que bate forte o amor chegar Quero essa verdade junto contigo De corpinha meu quero te ver chegar Eu preciso ter aqui Nova paixão dentro de mim Eu preciso ser feliz Sonho de amor que a gente quis E esse olhar que encontro no teu olhar Me desperta a vida, eu quero amar Diz que faz um sonho mais verdadeiro Nunca diz faz, eu quero querer gerar Me seduz no toque de amor primeiro Força que bate forte o amor chegar Quero essa verdade junto contigo De corpinha meu quero te ver chegar Eu preciso ter aqui Nova paixão dentro de mim Eu preciso ser feliz Sonho de amor que a gente quis Me seduz no toque de amor primeiro Me seduz no toque de amor primeiro Força que bate forte o amor chegar Quero essa verdade junto contigo De corpinha meu quero te ver chegar Eu preciso ter aqui Nova paixão dentro de mim Eu preciso ser feliz Sonho de amor que a gente quis Eu preciso ter aqui Nova paixão dentro de mim Eu preciso ser feliz Sonho de amor que a gente quis Forró, 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 saborear Fulume, quatro Burugudá, burugurudá Deixa de banca comigo Sei que você gosta só de mim Burugudá, burugurudá Deixa de banca comigo Eu sei que você gosta só de mim Não adianta sair e curtir por aí Entrou na minha e não consegue mais sair Não adianta dizer que você não me quer Pois não dá fé Burugurudá, burugurudá Deixa de banca comigo Sei que você gosta só de mim Burugudá, burugurudá Deixa de banca comigo Sei que você gosta só de mim Que papelão Andar por fora A turma toda Não te deu bola Eu sou bom E a turma toda Já me namora Não vem de espelho A vida é cega E nesse embalo Ninguém me pega Tô esperando A decisão Senhor Não adianta sair e curtir por aí Entrou na minha e não sei que nunca vai sair Não adianta dizer que você não me quer Que não dá fé Burugurudá 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 Deixa de banca comigo Sei que você gosta só de mim Burugurudá 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 Urugudá, urugurudá, deixa de banca comigo, sei que você gosta só de mim Urugudá, urugurudá, deixa de banca comigo, sei que você gosta só de mim Papelão, andar por fora, a turma toda não te deu bola Eu sou bom, a turma toda já me namora Não vem de espelho, a vida é cega, e nesse embalo ninguém me pega Tô esperando a decisão, sim ou não Não adianta sair contigo por aí, entrou na minha, sei que nunca vai sair Não adianta dizer que você não me quer, pois não dá fé Urugudá, urugurudá, deixa de banca comigo, sei que você gosta só de mim Urugudá, urugurudá, deixa de banca comigo, sei que você gosta só de mim Urugudá, urugurudá, deixa de banca comigo, sei que você gosta só de mim Urugudá, urugurudá, deixa de banca comigo, sei que você gosta só de mim Urugurudá, urugurudá, deixa de banca comigo, sei que você gosta só de mim Leve na estação, achei-me com a mão E diga boa sorte, vou levando você na minha saudade A tua imagem me acompanha na viagem A tua imagem me acompanha na viagem Não quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Não quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Não vou chorar, pois sei que vou voltar A minha bondade é de querer ficar Vou levando você do meu coração Espere por mim, aqui na estação Espere por mim, aqui na estação Não quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Não quero lágrimas de adeus, de adeus Não quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Não quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Saborear, volume 4 Não vou chorar, pois sei que vou voltar A minha bondade é de querer ficar Vou levando você do meu coração Espere por mim, aqui na estação Espere por mim, aqui na estação Não quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus, de adeus Não quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Não quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Eu quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Forró, saborear Eu quero só você Nos momentos de ternura eu quero só você Nos desejos, nas procuras, quero só você Eu preciso tanto ter você pra sempre em minha vida Difícil entender O mundo sem você Não dá nem pra aguentar A gente se encontrou Se amou e se gostou Que não dá pra separar No jeito de pensar Nos gestos mais banais Nós dois somos iguais No sonho mais comum Nós dois viramos um Somos uma vida só Eu acho que esse amor Já fez de nós Sol e verão A rima mais perfeita da canção A vida é mais bonita Com você perto de mim No coração pequeno Pra um amor tão grande assim Eu quero só você Nos momentos de ternura eu quero só você Nos desejos, nas loucuras, quero só você Não arranque do meu peito esse amor Que é tudo seu Não posso te perder Que sentido tem o mundo inteiro sem você Eu não quero me enganar Eu não quero me enganar Vivendo por viver Eu não posso te perder Eu preciso tanto ter você pra sempre em minha vida Eu acho que esse amor Eu acho que esse amor Já fez de nós Só me verão A rima mais perfeita da canção A vida é mais bonita A vida é mais bonita Com você perto de mim Eu acho que esse amor 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 Agora a solidão é como um furadão Devastar, se você for vai carregar Uma metade da minha vida Não diga adeus Eu não vou suportar a solidão Tentando enganar meu coração E digo que você não está aqui Fica, que a saudade vai te devorar Lá fora a solidão é como um furadão Devastar, se você for vai carregar Uma metade da minha vida Fica, que a saudade vai te devorar Lá fora a solidão é como um furadão Devastar, se você for vai carregar Uma metade da minha vida Fica comigo Fica, que a saudade vai te devorar Você me faz tão feliz Eu sei que nunca estou só O teu amor nasceu pra mim E o meu pra você Te amar é como um sonho Que nunca quero acordar Eu quero ter você aqui Eu vou te beijar Vou te amar Mas você veio pra me dizer E não quer mais saber Eu grito o seu nome Que amo você Meu paraíso Só é com você Grito o seu nome Grito Não sei mais o que vou fazer Sem ter você Sem ter você Te amar é como um sonho E nunca quero acordar Eu quero ter você aqui Eu vou te beijar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Mas você veio pra me dizer E não quer mais saber E não quer mais saber Eu grito o seu nome Que amo você Meu paraíso Só é com você Grito o seu nome Grito Não sei mais o que vou fazer Sem ter você O amor me pegou forte Por isso estou sofrendo Eu vou te amar Eu vou te amar Vem Vem fazer meu coração Sorrir Eu sou o seu nome Que amo você Meu paraíso Só é com você Só é com você Eu sou o seu nome Grito Não sei mais o que vou fazer Sem ter você 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 Como um vírus foi tomando o meu corpo O teu amor contagiou todo o meu ser Adoeci por um triz, não fiquei louco Na solidão tentando encontrar você Olha meu amor, assim não vou me acostumar A viver sem você Você entrou no meu coração Me seduziu com a força de uma paixão Agora eu quero te esquecer Mas não consigo Tá no meu sangue, tá nas veias como um vírus E já não dava para a gente ser amante E o seu amor Não era forte como antes Porque você deixou Ninguém vai ver assim Nananana 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 Você entrou no meu coração Você entrou no meu coração E se aduziu com a força de uma paixão Agora eu quero te esquecer Agora eu quero te esquecer Mas não consigo Tá no meu sangue, tá nas veias como um vírus E já não dava para a gente ser amante E o seu amor Não era forte como antes Porque você deixou Porque você deixou Ninguém vai ver assim Nananana 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 Um vírus de amor É essa da minha alma Forró! 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 Saborear! Volume 4! Eu não sei o que é que eu faço Por que é que eu fui brincar com o fogo Meu coração Meu coração se distraiu Meu coração se distraiu E entregou o jogo Faço tudo que posso eu mudo Pra quebrar essa corrente Eu me viro Eu me viro Eu me viro Pra parar de pensar na gente Mas na hora que dá vontade Não tem jeito Eu não me seguro Na batalha com a saudade Eu me rendo Eu te procuro Já pensei Já pensei De brincar comigo Não consigo Te esquecer Eu me sinto A cor me mudada Em você Eu não sei o que é que eu faço Por que é que eu fui Por que é que eu fui brincar com o fogo Meu coração se distraiu E entregou o jogo E entregou o jogo Faço tudo que posso eu mudo Pra quebrar essa corrente Eu me viro até do agressor Pra parar de pensar na gente Mas na hora que dá vontade Não tem jeito Eu não me seguro Na batalha com a saudade Eu me rendo Eu te procuro Já pensei De brincar comigo Não consigo Te esquecer Eu me sinto A cor me mudada Em você Mas na hora que dá vontade Não tem jeito Eu não me seguro Na batalha com a saudade Eu me rendo Eu te procuro Já pensei De brincar comigo Não consigo Te esquecer Eu me sinto A cor me mudada Em você Eu me sinto A cor me mudada Em você Eu me sinto A cor me mudada Em você Eu me sinto 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 Tenta me sentia se jogando pra mim Quem não te quer sou eu Se o meu coração te lacerou e tudo se perdeu Você deu minha chance de ter um romance, mas Machucou, magoou, morreu Agora sou eu que não volto atrás Quem não te quer sou eu Quem não te quer sou eu Meu coração te lacerou e tudo se perdeu Você teve a chance de ter um romance, mas Machucou, magoou, morreu Agora sou eu que não volto atrás Quem não te quer sou eu Agora sou eu que não volto atrás Quem não te quer sou eu Agora sou eu que não volto mais Quem não se quer sofrer Paparoeu, paparoeu Hoje eu caio, na-na-na-na Paparoeu, paparoeu Hoje eu acordo, numa praia Saboreu, volume 4 Tô procurando por você Aqui dentro de mim, mas não achei Me perdi um pouco, por favor Lembrei e perdi quando me abandonou Agora vem você querendo conversar Não está vendo que eu estou no celular Me liga outra hora em outro lugar Talvez eu possa te atender, liga a cobrar Eu te avisei, não brinquei com meu coração Talvez agora você vá me dar razão Amor Não vou mentir, eu te amei até demais De ver amor, carinho, aberto e capaz De me meter em brigas, várias confusões De enfrentar até serpentes e dragões Agora me esqueça, não vou mais sofrer Hoje vou paquerar pra te esquecer Paparoeu, paparoeu Hoje eu caio na gandaia Paparoeu, paparoeu Hoje eu acordo, numa praia Agora vem você querendo conversar Não está vendo que eu estou no celular Me liga outra hora em outro lugar Talvez eu possa te atender, liga a cobrar Eu te avisei, não brinquei com meu coração Talvez agora você vá me dar razão Amor Não vou mentir, eu te amei até demais De ver amor, carinho, aberto e capaz De me meter em brigas, várias confusões De enfrentar até serpentes e dragões Agora me esqueça, não vou mais sofrer Hoje vou paquerar pra te esquecer Paparoeu, paparoeu Hoje eu caio na gandaia Paparoeu, paparoeu Hoje eu acordo, numa praia Paparoeu, paparoeu Paparoeu, paparoeu Hoje eu caio, numa praia Paparoeu, paparoeu Paparoeu, paparoeu Uma praia Tudo bem pra mim Se você diz que não tem mais jeito Eu não posso te prender Cada um faz o que acha direito Talvez nada assim Que você quiser Se você quiser eu aceito Se você se arrepender Volte logo, ninguém é perfeito Vou ficar aqui te amando De qualquer maneira Se preciso for a vida inteira Toda noite aqui sonhando Toda noite aqui sonhando Todo dia me dizendo Que você me ama e vai voltar Não vou me cansar De te esperar Tá combinado assim A gente não diz adeus Afinal eu sei que a gente ainda se ama Tá combinado assim A gente vai dar o tempo Quando precisar de mim Quando precisar de mim Você me chama Faz de conta que eu não vou sofrer Não diga nada Siga o seu coração E se por acaso eu chorar Não se preocupe É simplesmente a emoção Combinado assim Vou ficar aqui te amando De qualquer maneira Se preciso for a vida inteira Toda noite aqui sonhando Todo dia me dizendo Que você me ama e vai voltar Não vou me cansar Não vou me cansar De te esperar Tá combinado assim A gente não diz adeus Afinal eu sei que a gente ainda se ama Tá combinado assim A gente vai dar o tempo Quando precisar de mim Quando precisar de mim Você me chama Quando precisar de mim Quando precisar de mim Você me chama Eu sei que a gente ainda se ama Coração, diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito? Coração, não faz assim Você se abaixou e a dor é no meu peito Por que que você foi se entregar? Se na verdade eu só queria uma aventura Por que você não para de sonhar? É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço? Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar de saída Não é não Agora aguenta coração Já que me envidou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronta e esquece que você sou eu Coração, diz pra mim O que é que eu fico sempre? Sempre desse jeito Coração, não faz assim Você se apaixona e a dor é no meu peito Por que que você foi se entregar? Se na verdade eu só queria uma aventura E você não para de sonhar É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço? Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar de saída Não é não Agora aguenta coração Já que me envidou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronta e esquece que você sou eu Agora aguenta coração Já que me envidou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronta e esquece que você sou eu Coração Coração Não diga nada Esqueça o que passou e vem Correndo pros meus braços Não fique longe de mim Nunca deixei de te amar Não deixe minha estupidez ferir O nosso caso Te amo Sei que fui errada Você comigo Eu vou te dar Amor, amor, cantiga Sem traição Só flores, poesinhas Quero viver Pois nesse mundo não vivo sem você Eu vou te dar 1 e 4 Pode até ser tarde demais E você não me ame mais Mas vou lutar pra ter você comigo Eu vou te dar Amor, amor, antiga Sem traição Só flores, poesinhas Quero viver Pois nesse mundo não vivo sem você Eu vou te dar Amor, amor, antiga Sem traição Só flores, poesinhas Quero viver Pois nesse mundo não vivo sem você Não vivo sem você Não vivo sem você Não vivo sem você Me perdoa Me perdoa Me perdoa Me perdoa Não vivo sem você A semana inteira Me senti tão só Coração vacio Sem você aqui Mas se ao menos eu pudesse te encontrar Pra te pedir perdão Pelas coisas que fiz Sei que errei Mas foi coisa de momento Desde que isso acabe com os nossos sentimentos Não dá uma chance Não vai mais acontecer Só te faço esse pedido Porque não vivo sem você Por mais que eu tente Não dá pra esquecer Você feriu Você brincou Com os meus sentimentos Não tem chance Não dá pra voltar atrás Aguente as consequências Não te quero mais Me perdoa 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 Segui e errei, mas foi coisa de momento Não deixei que se abate com os nossos sentimentos Não dá uma chance, não vai mais acontecer Só te faço esse pedido, porque não vivo sem você Por mais que eu deixe, não dá pra esquecer Você feriu, você brincou com os meus sentimentos Não deixei chance, não dá pra voltar atrás Aguenta as consequências, não te quero mais Me perdoa, me perdoa, não vivo sem você Me perdoa, me perdoa, não vivo sem você Tardo Mago Tardo Mago Tardo Mago Tardo Mago O coração que grita é Tardo Mago Vem que eu vou te levar Tardo Mago Vem me dar a força do lua Tardo Mago Vem que eu vou te levar Vem, 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 vem melhor Tua energia em tempo Deixa essa magia te levar Vem, vem, tem suor É o pinga do mar, é o bronze Quero tua cor pra dar amor Tardo Mago Oh, é o é o é o Um coração que grita é É o é o é o Vem que eu vou te levar É o é o Vem me dar a força do lua É o é o Vem que eu vou te levar Com trazer e loucura Tem bala na abertura Tem liberdade Tagomago, o coração que grita é Tagomago, vem que eu vou te levar Tagomago, vem me dar a força do luar Tagomago, vem que eu vou te levar Vem, vem, vem melhor Tua energia em tempo, deixa essa magia te levar Tem, tem, tem suor É o pinga do mar, é o bronze Quero tua cor pra dar amor Esse tim, tim, tim tem tengo Tem pimenta, teu tempero Liberdade e intenção pra sempre Pra sempre, amor Tagomago, o coração que grita é Tagomago, vem que eu vou te levar Tagomago, vem me dar a força do luar Tagomago, vem que eu vou te levar Com prazer e loucura Sem mala na abertura Tem liberdade Vem, vem, vem melhor Tua energia em tempo, deixa essa magia te levar Tem, 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 tem suor É o pinga do mar, é o bronze Quero tua cor pra dar amor Foi, foi foi, 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 foi Foi, 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 foi Liberdade e intenção pra sempre Pra sempre, amor Foi, foi Pra sempre, foi, 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 foi Tagomago Tagomago Ela tá piscando, tá piscando pra mim Mas ela está piscando, tá piscando pra mim Eu não tenho culpa se ela está me dando bola A todo instante ela olha, jogando charme pra mim Tá me querendo, ela tá me provocando Tá todo mundo notando, você não tá nem aí Toma cuidado, escute o que eu vou dizer Assim você vai perder a sua mulher pra mim Enquanto você pisca pra mulher dos outros A sua pisca pra mim Ela tá piscando, tá piscando pra mim Mas ela está piscando, tá piscando pra mim Ela tá piscando, tá piscando pra mim Essa mulher do seu lado tá piscando pra mim Eu não tenho culpa se ela está me dando bola A todo instante ela olha, jogando charme pra mim Tá me querendo, ela tá me provocando Tá todo mundo notando, você não tá nem aí Toma cuidado, escute o que eu vou dizer Assim você vai perder a sua mulher pra mim Enquanto você pisca pra mulher dos outros A sua pisca pra mim Ela tá piscando, tá piscando pra mim Mas ela tá piscando, tá piscando pra mim Ela tá piscando, tá piscando pra mim Essa mulher do seu lado tá piscando, tá piscando pra mim Mas ela tá piscando, tá piscando pra mim Ela tá piscando, tá piscando pra mim Essa mulher do seu lado tá piscando pra mim Ela tá piscando, tá piscando pra mim Ela tá piscando, tá piscando pra mim Dizem que sou rica, que eu sou bonita Mas não tenho amor Vou ficar calada, mando meu recado Seja pra quem for Sou muito manhosa, também carinhosa Fale quem quiser Só tenho essa fama, juro que na cama Sou muito mulher Não posso liberar meu coração Tem muito Maurizinho no salão Isso é um problema, ele só quer dançar Com gata de cinema Isso é um problema, ele só quer dançar Com gata de cinema Todo Maurizinho não muda Deixou minha patricinha pra dançar Deixei a galera pra saber Ele quis ser mais do que você Maurizinho não muda Deixou minha patricinha pra dançar Não deixei a galera pra saber Ele quis ser mais do que você Dizem que sou rica, que eu sou bonita Mas não tenho amor Vou ficar calada, mando meu recado Seja pra quem for Sou muito manhosa, também carinhosa Fale quem quiser Só tenho essa fama, juro que na cama Sou muito mulher Não posso liberar meu coração Tem muito Maurizinho no salão Isso é um problema, ele só quer dançar Com gata de cinema Isso é um problema, ele só quer dançar Com gata de cinema Enquanto o Maurizinho não muda 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 Enquanto o Maurizinho não muda, deixou meu patrinha pra dançar, deixou a galera pra se ver, ele quer ser mais do que você. Enquanto o Maurizinho não muda, deixou meu patrinha pra dançar, deixou a galera pra se ver, ele quer ser mais do que você. Quando ela chega agita a multidão, toda a galera te reúne no salão, admirando seu jeito de dançar, dançando solta, rebolando sem parar. Quando ela chega agita a multidão, toda a galera te reúne no salão, admirando seu jeito de dançar, dançando solta, rebolando sem parar. E eu de longe olhando o jeito dela, será que tem chance pra dançar com ela? Mete-me e diz, não deixa me encostar, pera meu Deus quem vai chamar a patrinha pra dançar, chama a patrinha pra dançar, junto com o forró saborear. Patrinha Não deixa a galera perceber, se ela der um fora em você. Chama a patrinha pra dançar, chama, chama, ao som do forró saborear. Patrinha Não deixa a galera perceber, se ela der um fora em você. Patrinha 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 Quando ela chega agita a multidão, toda a galera te reúne no salão, admirando seu jeito de dançar, dançando solta, rebolando sem parar. Patrinha Quando ela chega agita a multidão, toda a galera te reúne no salão, admirando seu jeito de dançar, dançando solta, rebolando sem parar. E eu de longe olhando o jeito dela, será que tem chance pra dançar com ela? Mete-me e diz, não deixa me encostar, será meu Deus quem vai chamar a patrinha pra dançar, chama a patrinha pra dançar, chama, chama, junto com o forró saborear. Patrinha Não deixa a galera perceber, se ela der um fora em você. Chama a patrinha pra dançar, chama, chama, ao som do forró saborear. Patrinha Não deixa a galera perceber, se ela der um fora em você. Forró 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 Saborear Volume 4 Chama a patrinha pra dançar, chama, chama, junto com o forró saborear. Patrinha Não deixa a galera perceber, se ela der um fora em você. Chama a patrinha pra dançar, chama, chama, ao som do forró saborear. Patrinha Não deixa a galera perceber, se ela der um fora em você. Forró Patrinha 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 Patrinha